Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido Faz tempo que a gente se ama, um carro escondido Amor proibido é verdade e é muito gostoso Mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso A noite levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será, se nós dois eu me pergunto O amor maior do mundo, já não sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não engana Quando a noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar A noite levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será, se nós dois eu me pergunto O amor maior do mundo, já nem sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra ele, quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra lá O que será, de nós dois eu me pergunto O amor maior comum, já nem sei onde vai dar Nem fica ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Nem fica ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Amor estou ligando, solidão me rodeando A difícil de encarar Sozinho não tem jeito, coração pular no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Me deixa mentir, minha vida Que está tudo bem Me desprendi no laço, já caí em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desatavar Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Tentei uma saída Já menti Pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi no laço, já caí em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei e outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desatavar Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido Faz tempo que a gente se ama Faz tempo que a gente se ama, um carro escondido Amor proibido é verdade e é muito gostoso Mas ao mesmo tempo Vem, vem Amor eu não me acostumo viver sem você O que será O que será Se nós dois eu me pergunto Um amor maior pro mundo Já não sei Já não sei onde vai dar Mentira Mente pra ele Quer fugir, mas não engana Quando a noite deixa a cama Vai pra ela Vai pra ela chorar Vai pra ela chorar Amor 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 eu não me acostumo Vai pra ela chorar Vai pra ela chorar Vai pra ela chorar Vai pra ela chorar Amor eu não me acostumo Vai pra ela chorar O que será que nós dois eu me pergunto O amor maior do mundo Já não sei onde vai dar Mente pra ele Quer fugir, mas não me engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Mente pra ele Quer fugir, mas não me engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Mente pra chorar Mente pra chorar Amor Amor estou enligando Solidão Me rodeando Difícil de encarar Sozinho não tem jeito Coração Vou lá no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Me deixando em ti Minha vida Minha vida Que está tudo bem Me desprendi Me desprendi no laço Já caí em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei Perdão se eu te liguei E outra vez Me acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Eu só liguei pra te ouvir Me disser Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Vê se me entende Por favor Tô arrasado E implorando O seu amor Tentei uma saída Já menti Pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi no laço Já caí em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez me acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te dizer Eu não consigo ficar longe de você Eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te ouvir Eu não consigo única Eu só liguei pra te ouvir Amém. Acordo, bate o desespero, saio pela rua O meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, vou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite, saí do meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, curei o farol Até sair o sol e não te encontrei Acordo, bate o desespero, saio pela rua No meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, vou o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite, saí do meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, curei o farol Até sair o sol e não te encontrei Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite, saí do meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, curei o farol Até sair o sol e não te encontrei Não te encontrei Tô de coração, filho Já nem sei mais quem sou Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô rodado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Até também encontrar o seu Volta pra mim Vem até de perto Vem até de perto A minha vida Eu já nem sei O que passei de noites mal dormidas Vem me ajudar Vem até de perto 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 Vem a ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que vai ser de noites mal dormidas Vem me ajudar Cicapres da vivência, essa ferida Volta pra mim Vem fazer diferença minha vida Tu, anjo azul, eu já sei Um anjo em minha vida Estou sempre só O que farei Distante de você Oh meu Deus, o que seria Não ter você na minha vida Mas que o céu e as estrelas Assim vejo você Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Tu, anjo azul Quem sou eu Se me falta amor é tu 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 Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sou da minha vida, és tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sou da minha vida, és tu Quem me faz sofrer, és tu Quem me faz morrer, és tu Quem me dá vida, és tu Minha estrada é sempre, és tu Quem me faz feliz, és tu Quem me dá amor, és tu Quem me faz sonhar, és tu Sou da minha vida, és tu Quem me faz feliz, sempre tu Quem me dá amor, sempre tu Quem me faz sonhar, sempre tu Sou da minha vida, és tu Quem me faz sonhar, sempre tu Quem me faz sonhar, sempre tu Entre as luzes da cidade Atravesso a solidão Vou em busca do seu beijo Procurando essa paixão Essas horas tão difíceis Sem ninguém pra calentar Essa dor que está no peito Não tem jeito de cessar Aos amigos eu pergunto Onde foi que se escondeu Eles não me dão resposta Sabem o que aconteceu Sabem que ela foi embora E o meu sonho se perdeu Troco passos na calçada Já nem sei mais quem sou eu Não, eu não vou ficar Preciso arrancar Do meu peito a solidão O vazio imenso que ficou Não tem explicação Não o suporto mais Vou buscar a paz Outros anos da avenida Pois preciso encontrar razões Pra minha vida Aos amigos eu pergunto Onde foi que se escondeu Eles não me dão resposta Sabem o que aconteceu Sabem que ela foi embora E o meu sonho se perdeu Troco passos na calçada Já nem sei mais quem sou eu Não, eu não vou ficar Preciso arrancar Do meu peito a solidão O vazio imenso que ficou Não tem explicação Não tem explicação Não, eu não suporto mais Vou buscar a paz Vou cruzar as avenidas Pois preciso encontrar razões Pois preciso encontrar razões Todo dia sem seu amor Todo dia sem seu amor Não tem explicação Não tem explicação Vou andando sem destino certo, sem saber pra onde Indigando pão e um café para matar a fome Esperando que alguém algum dia venha me dar a mão Há muito tempo que não vejo meus pais, meus irmãos Um dia eu fugi de casa pra mudar de vida Saí no portão da escola, peguei a bebida De carona em carona eu fui, nessa cidade grande estou Já nem sei mais de onde vim, nem pra onde vou Choro de fome e frio, não tenho abrigo aqui Durmo pelas calçadas, tem dó de mim Deixar-me algum dia, serei o seu futuro Para livrar você, desse mundo escuro Desse mundo escuro Um dia desses eu a vi pela televisão Milhares de mães à procura de suas crianças Que fugiram feito passarinho Quando cresce abandonou-me Sem saber que deixaram em casa Milhões de carinhos A minha grande esperança ainda não morreu Quem sabe aí na sua tela, vejam o rosto meu Que eles tenham a minha procura Pra dar o fim nessa tristeza Pra que eu possa abraçar os meus pais E encontrar pão na mesa Choro de fome e frio, não tenho abrigo aqui Durmo pelas calçadas, tem dó de mim Deixar-me algum dia, serei o seu futuro Para livrar você, desse mundo escuro Desse mundo escuro Oh... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois sabia que eu também precisava do seu coração Foi tão lindo eu entrar em casa outra vez sem ter que chorar Se chorei foi de felicidade por você voltar Vamos sair, vamos jantar a luz de vela Chão põe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver a noite mais linda do mundo Aproveita cada segundo Que a gente puder descontar Foi assim ela saiu de mim Não suportou a solidão Pois sabia que eu também precisava do seu coração Foi tão lindo eu entrar em casa outra vez sem ter que chorar Se chorei foi de felicidade por você voltar Vamos sair Vamos jantar a luz de vela Chão põe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver a noite mais linda do mundo Aproveita cada segundo Que a gente puder descontar E a gente puder descontar Vamos sair Vamos sair Vamos jantar a luz de vela Vamos jantar a luz de vela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver a noite mais linda do mundo Aproveita cada segundo Que a gente puder descontar Que a gente puder descontar Vamos sair Vamos jantar a luz de vela Vamos jantar a luz de vela Champanhe pra mim e pra ela E flores por todo lugar Vamos viver a noite mais linda do mundo Aproveita cada segundo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Que vai te arrancar tudo Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embate com brindamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Que vai te arrancar tudo Você não tem diameter Sentimento confuso Que divide a gente no meio da Feito um maremoto de saco, de tudo bagunça me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco, de tudo bagunça me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora A nossa história de amor Está bem perto do fim Já faz tempo que a gente se fere e se ofende e leva a vida assim Veja esse caso tão sério Que já saiu do normal Se for pra viver assim Pedi a briga defende Não me compreende É outra mulher Nossos vizinhos já sabem Lá em casa Lá em casa a briga é normal Que o bate-boca não para A gente passa o dia inteiro quebra do pau Somos iguais cão e gato A gente não se entende Depois que a briga começa Não entrega os pontos Você não se entende Você não se entende A noite diz que me ama Me leva pra cama Me faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama Me faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama Me faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende É outra mulher A noite diz que me ama Me leva pra cama Me faz o que quer E te abriga na frente Não me compreende É outra mulher Amor Estou ligando Solidão Me rodeando Me rodeando Tá difícil me encarar Sozinho não tem jeito Coração pula no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Tentei uma saída Deixada em ti Pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço Já caí Em outros braços Igual você não tem Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabastar Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando Seu amor Amor Tentei uma saída Deixada em ti Pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi Me desprendi Do laço Já caí Em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabastar Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando Seu amor Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Com o arrasado Implorando Seu amor Com o arrasado 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 Meu sorriso Meu sorriso foi mar Dormidas Dormidas Vem me ajudar Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Vem me ajudar Volta pra mim Volta pra mim Repazer de vez A minha vida Tô de coração ferido Já nem sei Já nem sei mais quem sou Seu amor Faz tanta falta A saudade Me bateu Com o lixo Tô jogado Olhe só No gosto meu Meu sorriso Foi mar O tempo é Vem encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim Venha ver de perto A minha vida Eu já nem sei O que passei De noites mal dormidas Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim Vem fazer de vez A minha vida Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Nessa casa tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunto Onde anda você Que saiu sem dizer E saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Eu sonho tanto com você E te vejo Então voltando Quando eu como abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Eu te amo Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Vem voltar no meu caminho Vem te ver aqui Acorda minhas esperanças, volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Todo dia me pergunto, por onde eu namorço, que saiu cedo ou nada, se voltava pra me ver. Sonho tanto com você, que te vejo então voltando, quando corro abrir a porta, eu acordo te chamando. Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho, quero você. Me volta no meu caminho, me divertir, agora minha esperança, volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Amo você, eu não sei viver sozinho, quero você. Me volta no meu caminho, me divertir, agora minha esperança, volta pra mim, eu vivo só de lembranças.